A Hyundai Motor Brasil celebra 4 anos de venda do HB20, modelo desenvolvido exclusivamente para o consumo do brasileiro e produzido na fábrica da montadora em Piracicaba, São Paulo. No período consolidado de outubro de 2012 a setembro de 2016, o volume total de vendas do HB20 chega a 642.904 unidades, com média de vendas mensais superior a 13 mil carros ao longo do ano. A marca de 650 mil unidades será atingida ainda neste mês. De acordo com os dados da FENABRAVE, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, foram emplacadas nesses quatro anos 460.435 unidades da versão hatch, que engloba os modelos HB20, HB20X e HB20R-Spec. Para a versão sedã HB20S, o volume de emplacamento chega a 182.469 unidades. A versão hatch do HB20 tem ocupado desde setembro de 2015 o segundo lugar em unidades vendidas no mercado nacional. No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, a Hyundai Motor Brasil contabiliza 119.770 unidades do HB20 emplacadas, sendo 85.898 da versão hatch e 33.872 da versão sedã. Devido ao bom desempenho das vendas do HB20, a marca Hyundai ocupou em setembro, pela primeira vez na sua história, a segunda posição do mercado nacional de automóveis, com 16.678 licenciamentos e 12,75% de participação, considerando carros nacionais e importados. Legenda Adriana Zanotto